E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior do canal Tech Game, Tech Game, opa, Tech Game, não é, Júnior Gameplay, isso, do canal Júnior Gameplay, trazendo para vocês aqui mais um vídeo, vamos nessa. Voltamos aqui com o seu, com o nosso Minecraft, e vamos tentar terminar a treta, né, porque era treta, ué, ué, e agora, o que eu faço? Estranho, viu? Ui, ai, vai, estranho, viu, daqui que eu morro, vamos esperar aqui, até eu morrer, é né, porque tá sem dificuldade, não, assim, vai, vai, já que acontece que eu morre no meter? Onde é que tu vai? Ah, Steve pegou, falou, meu nome não é Steve não, velho, vamos ver aqui, opa, ué, tá sem flecha, poxa vida, hum, não quero mais. Tá com uma espada? Eu sempre vou precisar de espada, não importa, vamos nessa. Vamos se vestir? Opa. Olha. Nossa, vamos deixar pra cá, pronto, vamos, 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 meu querido. Não. Também não. Também não. Nossa, velho, cadê a flecha? É, não tem uma flecha. Deve ter aqui. Do mesmo, meu querido. Oxe, que susto. Bora. Oxe, peixe, espada, pronto. Bora. Nossa, do meio, do meio, do meio, olha, não mais. É, cara, cadê, velho? Tem tudo, tinha tudo aqui, velho. Ai, meu Deus, me roubaram. Roubaram, vamos ligar aqui a luz. Pronto. Mano, velho. Caraca, velho. Ah, não. Tinha tudo, cara. Não tem mais, deixa. Vamos embora. Vamos pro Nether. Tem que ser a última coisa que eu faço. Vamos nessa. Vai, vai, vai. Ai, 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 que isso, velho. Tá pegando fogo o bicho. Liga ou entra. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu pegar fogo. Vamos, velho, vamos, velho. Vamos, mano. Oxe. Vamos. Enriba. Nossa, cara. Vamos nessa. Vai, 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 vem, vem. Acho que esse aqui é o mais do vídeo do Nether, porque eu achei legal. E eu vi também o que vocês gostaram, né? O episódio 11 do Minecraft. Ai, meu Deus. Viu como é ruim escalar uma montanha? Todo mundo sofre, todo mundo perde nessa. Não tem nada, velho. Sério isso. É, não tem nada mesmo, não. Olha. O que é isso? Tem um cara estranho aqui, um esqueleto. Mas se for pro ar aqui, eu morro. Se tivesse paraquedos, velho. Ô, mano. Por que o Minecraft não botou paraquedos, velho? É sério, eu foda o paraquedos. Muito foda. Mas não dá. E aí, meu querido. Pode vir aqui. É, tô vendo que o moço aí não dá para vir, não, né? Então bora trair a ele. Creio que dá. Vamos nessa. É, não. Não dá, não. Caraca, velho. Tem que amortecer a queda, né, mano? Tô com a armadura pra quê? Pra amortecer a queda, mano. Nossa, quase que eu tô morrendo aqui, cara. Olha, tem um bem aí, ó. É o irmão do esqueleto, velho, normal. Amortece, amortece, amortece. Eu não quero morrer. Eu não quero. Vai, vai dar certo, vai dar certo. Opa. Temos poucos corações. Estamos se regenerando, porque aqui é Wolverine, que se regenera toda hora. É 10 de pulvão. E aí, meu querido? Beleza? Cadê o teu? Opa. Opa, mano. O velho tinha um life da nada, viu, mano? O que é isso? É o quê? Pepita de ouro? Ué, velho, queria um de espada, né? Ô, meu Deus. Vai, deixa, deixa. Vai, vai, vai. Vamos ver quem é que tem mais gente aqui. Oi. Tem mais gente aqui? Não, acho que não tem, não. Olha, eu encontrei uma coisa. Calma. Não, não, não. Meu Deus. É aquele fantasma. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Corre, corre. Caraca, velho, cadê ele? Calma, achei. Não, não era ele, não. O que é isso? Olha só isso, velho. Ufa. Cadê ele, velho? Não, sinceramente, mano. Tô com uma vandela com o pé, eu tô. Não, sinceramente. Vocês viram aí que ele tava me atacando, né? Vocês conseguiram ver aí que ele tava me atacando. Só que eu não tava fazendo nada, velho. Mano, agora vai sair pra valer, velho, mano. Cadê ele? Tá mais aqui, não? Mas por quê, velho? O que que eles jogam pra... Da explosão? Vem de no mix. Mas deixa, vamos lá tentar caçar ele, né? Que dá certo. Meu Deus. Que isso, velho? O magma. Sempre quis matar ele, velho. Deixa, matei. Opa. Opa. Nossa, velho. Tô com medo, cara, de levar um bombardeio aqui. Nossa, olha, eu tô ouvindo. Vem pra cá logo. Tô com medo de levar um bombardeio aqui e me matarem. Pessoal, velho. Morrer por uma bomba? É foda demais. Não é foda, é ruim. Crianças que jogam em Minecraft não jogam. Minecraft não é para crianças. É para bebês. Não, eu tô brincando, tá? Mano, vai ficar todo mundo livre. Mas agora cadê esse desgraçado? Calma aí. Vamos tentar achar ele aqui, galera. Vamos, 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 vamos. Ó, achei, ó. Achei outro esqueletão aqui, ó. Ei, meu filho. Tu sai aí, cara. Ah, mano. Só tem os saídos aqui, ó. Opa. Que isso, velho? Ai. Morri. Morreu, morreu. Ai, que é isso? Que é isso, mano? Que é isso, cara? Que é isso, cara? Que é isso, mano? Não, não. Não vou morrer, não. Morre, não. Ah, velho. Meu Deus do céu, velho. É horrível, velho. Quando tu tá no net. Seriamente, é horrível. Homem porco, velho. Eu morri por ele, cara. Ô, homem, que droga. Pera. Foda, viu, velho? Muito foda. Oi, aranha. Oi, aranha. Oi, aranha. Vem aqui, minha querida. Como é que você tá? A gente joga essa desgraça aqui lá pelo fundo do mar. Eu não morro. Bicha aí é burra. Fica doida. Ai. Que é isso, mano? Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Ei, mano. Eu te mato, viu ainda? Seu idiota. Eu não dá pra... Não dá pra ficar perto dele, velho. Ele é mal companhia. Ai. Regenera, seu desgraçado. Poxa, viu, velho? Não regenera. O que dá é isso. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Opa. Tá nascendo. Eu tô vendo... Não, não tô vendo nada, não. Mentira. Vou pegar uma espada aqui, velho. E uma calça de ferro. E um elmo de ouro. Tudo só pra... Pra nós. Só pra nós. Vamos lá. Nossa, peguei duas botas sem querer, velho. É um elmo de diamante, vamos ver. Tô com uma espada mesmo, vamos nessa. Vamos matar os caras. Ué, quantos minutos é essa gravação mesmo? Nossa, 10 minutos. Rápido, viu? Temos tempo, não temos espaço. Foi quando a gente tá se divertindo. Ué, cadê? Caraca, velho. E aí, mano. Cadê eles, mano? Tá chato feito aqui. Muito chato. Não tem ninguém aqui. A nova versão 0.14 está abalando corações. Mas eu queria mesmo paraquedas. Bota aí, hashtag, quero paraquedas no Minecraft. Quem gostou dessa minha ideia de paraquedas, bote suas ideias aí no comentário. Bote o que você quer parar pra nossa próxima versão 0.15. E bote aqui se você quiser paraquedas. Eu que já quero paraquedas, viu? Quem quiser paraquedas, bota aí. Já pensou em dirigir, velho? Então é louco, velho. Esse jogo não seria mais pago, não. Seria pago em dólar. Não é nem em reais. Não poderia nem ser mais hackeado. Então bote aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostou, dá um clique no gostei. Foi ótimo passar esse tempo aqui com vocês. Então me despeço aqui. Lembrando, bote aí nos comentários. Bote aí nos comentários o que você quer para a nossa próxima versão. Então compartilha esse vídeo e dá um joinha. Porque é isso tudo que é treta com os monstros. Massa, né? Se não, se gostou, dá um clique no gostei. E tchau. Não se esquece de botar o que eu quero na próxima versão. Falou, falou, falou.